Fala galera, eu já tava metendo a mão na massa aqui e esqueci que eu não tava gravando, você acredita? Você deve ver que tá tudo meio bagunçado aqui, eu vou mostrar pra você, aqui é o meu quarto, Quando eu comecei o canal eu morava em outra casa, tanto que eu fiquei aí uns 10 dias sem postar e eu tinha avisado, eu tinha parado porque eu tinha feito uma mudança E nós começamos aqui no cenário novo, esse é o meu quarto, a minha limitação é esticar meu braço aqui pra trás, porque minha cama tá aqui atrás, armário tá ali Então eu só tenho esse quadradinho aqui, eu já falei isso uma vez pra vocês, eu vou mostrar, vocês vão ver E agora nós vamos pra um estúdio novo, é, um estúdio novo, o canal tá chegando galera, a mil inscritos Tá aí, tá beirando, rapidão a gente tá lá, então eu quis dar uma mudada O apartamento aqui, que é um apartamentinho, tem um outro quarto, que seria o quarto do meu filho, que vem de 15 em 15 dias Então, aquele quarto de lá, que não tem armário, só tem uma caminha de solteiro, ou seja, né, ocupa menos espaço que o meu, que tem uma cama de casal, um guarda-roupa enorme, de seis portas Então, lá vai virar quarto barra estúdio, pelo menos a gente vai ter um cantinho nosso lá E lá eu vou fazer umas obras, umas melhorias, aliás, já tô fazendo, eu já tava fazendo, eu não tava nem mostrando pra vocês Segura aí, que eu vou mostrar aqui como é que tá as coisas, e eu já falo com vocês aí Bom galera, uma vez eu já tinha mostrado a bancada, logo que eu construí, que ela era pra ser um móvel único, esse móvel aqui E eu fiz um L, onde lá é a bancada, aqui é o setup Bancada Tá cheio de coisa lá embaixo, ó, vocês vão ver aí agora Cheio de coisinha guardada, e tá vendo que eu não tô indo muito pra direita? Porque a bancada é encostada na minha cama Eu tampo com uma madeira, todo dia que eu vou fazer a gravação Ali tem uma janelinha, que o gato fica chamando a gente ali, que eu prendo ele lá pra poder fazer os vídeos E aqui tá o nosso setup Tá tudo aqui em cima, porque eu já vou tirar esse móvel daqui e levar lá pro outro quarto Pois é, eu já tava fazendo e não tava nem filmando Né, tá até com uma sujeirinha aí no chão, mas foi porque caiu ele da bancada Mas nós vamos limpar tudo, lá tá limpinho E vamos levar isso aqui tudo, então tá aí, ó Computador da Live, ó ele aí Ó o computador da Live aí Vocês já conhecem Nosso monitor Samsung Olha lá o nosso interposer lá, tá na bancada ainda Nós vamos ainda fazer umas coisinhas com ele O nosso Hackintosh, que tá sem a placa de vídeo As peças e a bancada livre Porque eu já vou levar esse móvel aí Lá pro outro quarto, que é aqui do lado Então galera, segura aí É a última vez que vocês veem Esse, ó Eu vou pegar o ângulo aqui Olha o triângulo que eu tinha pra trabalhar Era aqui, olha lá embaixo Olha lá o gabinete mutante Tá lá Lá atrás tem um gabinete que era do meu filho Do PC antigo do meu filho Vou montar um novo pra ele Lá tem um que eu tava consertando E tem uns discos ali, uns vinis Tem guns, tem um monte de coisa ali Pra quem gosta Ó, tem até uma bota ali A bota apareceu, não tem problema Então galera, tá aí Lá Não vou nem mostrar que tá tudo meio bagunçado Porque eu tirei tudo de dentro do quarto E agora tem que acomodar as coisas Mas primeiro eu vou fazer o estúdio aqui Então tá aí É a última vez que a gente vê Esse é o triângulo que eu trabalhava aqui com vocês Agora nós vamos pra um quarto quase Que exclusivo nosso Só vai ter uma caminha lá Fora essa bancada E quem sabe uma bancada maior Não precisa, acho que não Acho que vai ficar nessa configuração que tá aí Bom galera Então Nos despedindo aqui da bagunça Do nosso Não que o setup era uma bagunça Agora tá uma bagunça Que tá tudo junto aqui Mas despedindo do nosso setup Nós vamos passar pro outro quarto E eu vou lá mostrar pra vocês Como é que tá agora Bom galera Entrando em outro quarto Que tem umas coisas aqui Que ainda estão Pode ver que tem um eco Tá quase vazio Aí o aspirador tá aí Mas esse Vai ser o nosso novo canto Vai ficar nesse canto aí Daquele jeito que tá lá Só que nós temos o quarto inteiro Pra nós Só vai ter uma caminha aqui do lado Que tá cheio de coisa Tá bagunçado Mas vai ficar bem maior Nosso cenário Esse aqui era o quartinho dele Eu peguei os brinquedos Botei ali em cima Né E nós estamos aqui Aqui tem algumas coisas aqui embaixo ainda O aspirador Ali na janela Eu vou botar uma persiana Vai ficar bem bacana Vocês podem ver que tem eco Porque não tem mais nada aqui Então bora Fazer esse canto aqui Olha a caminha dele Começa a caminha Mas tem muito espaço Muito espaço Coisa que eu não tinha lá no outro Então Bora Fazer o nosso novo estúdio Aqui E aqui vai ter uns Umas decorações Algumas coisas Espero que no próximo vídeo Já esteja tudo pronto Será que vai tá? Vamos lá Bom galera Tá aí Cadeira já tá aqui também Tá vendo? Tem um espaço Isso aqui terminava meu espaço Agora eu vou ter um espaço maior Aqui no canto De repente até da câmera Ficar num tripé maior aqui Pegando pra lá Ficou bem maior Olha o espaço que agora a gente tem Aqui na direita vai tá a cama Que tá cheio de coisa em cima Não tô filmando por causa disso Mas agora eu vou acabar de limpar Montar lá Botar a mesa da bancada Montar o setup Montar tudo E aqui a gente ganha um espaço bom O bom é se ela fosse do lado de cá né Mas não cabe nessa distância aqui ó Aquele imóvel ali Teria que caber aqui Pra nossa bancada ficar lá Seria ideal pra mim Que aí eu ia ficar todo desapegado do quarto Ia sobrar muito espaço Mas não dá Mas já tá bom Já é um espaço bem maior Que é aqui que nós vamos gravar Terça-feira Nossa live já Vai ser daqui Não tem como não ser Eu amanhã vou botar persiana Pra não fazer barulho de furadeira Essa hora da noite Que já tá tarde Agora são São 8h40 da noite Já tá lá embaixo Nossos gabinetes O gabinete do Interposer Não sei se eu vou voltar ele pra esse gabinete Ou se eu vou comprar outro Não vou pensar Hoje ele tá na bancada E vai ficar lá Então tá aí Nosso novo cantinho Quarto do Filho Barra Estúdio Vai ser maior Eu acho que vocês vão gostar mais Tá certo? Galera Isso aqui é pra vocês Se esse vídeo Não merecer um like aí embaixo Eu não sei o que que merece mais Aí eu tô todo descabelado Trabalhando aqui 8h40 O primeiro vídeo era 6h e pouco Umas duas horas Até a gente montar tudo aqui Aquele imóvel ali ó Ele é muito pesado Muito grande Eu não desmontei Eu não tirei as gavetas Não tirei as portas aqui do armário E nem as gavetas Então Deu trabalho Se eu tivesse tirado Eu ia achar menos trabalho Mas tá aí Deixa o like aí E daqui a pouquinho Você vai ver tudo montado Pelo menos essa parte de cá A de lá É surpresa Segura aí De repente na live você vai ver Beleza? Segura aí Tem isso aqui pra acabar de montar ainda Fala galera Tá aí Nosso setup quase montado A bancada lá ainda não tá Porque tem um parafuso lá Que não quis entrar E a parede é muito torta E a tomada Pra ligar o filtro de linha Ali embaixo Fica atrás daquela madeira A bancada não encosta Então Como agora já são nove e pouco da noite Eu não posso fazer barulho Eu não vou poder Nem furar E nem ligar a parafusadeira Pra botar aquele parafuso Então Mas tá aí O PC da live tá aí Tá em vida Agora eu caigo aqui do lado Então tá aí Nosso PC da live Nosso 2630 Que não é o L Nossa RX 560 Nosso cooler DexDX2011 E os dois pentes de memória De 8GB Totalizando 16 Que ficam do mesmo lado Porque vocês lembram O outro lado dessa placa Não funciona Então tá aí Nosso PC da live já ligado O Hackintosh tá lá O Interposer na bancada Com a placa de vídeo Do Hackintosh Tá ali Vamos lá gravar Lá no computador Ele já tá aberto Tá com o ABS aberto A câmera tá ali Segura aí Vamos lá Pera aí só um pouquinho Ufa E tudo isso Pra nem terminar Nós não terminamos Você tá vendo aqui A bancada Essas caixinhas de som É as que ficam aqui Ou no Hackintosh Ou na bancada E aqui tá a tábua Da bancada Que eu não consigo colocar Porque tá torna Essa parte aqui Porque a tomada Tá atrás da tábua Eu vou ter que fazer um furo Pra passar a tomada ali Mas são coisas Que a gente resolve Eu fui tentar fazer A noite Agora eu não posso Fazer barulho Tenho que parar aqui Mas isso é bom Vou terminar o vídeo aqui Vocês viram aí Tomada Fiz uma tomada O que vocês acharam Aqui não tem a janela Aqui é grande Tem uma cama Que tá Aqui atrás Estão vendo aqui Uma baguncinha aqui Que é as coisas Que eu tirei aqui Desse quarto Que agora eu tenho Que arrumar São as coisas do meu filho Provavelmente vão arrumar Naquele canto ali Que sobrou Eu até poderia Fazer mais o setup Pra lá Mas a gente não precisa Agora nós temos aqui Um espaço grande Amplo Que eu não tinha Ali no outro quarto Pra vocês Não vai mudar muito Só não tem aquela janela Que tinha aqui Mas agora eu posso Botar uns nichos Aqui Agora eu posso Fazer uma tomada De lá Pegando pra cá Da porta Onde eu filmei O setup Posso botar uma câmera ali A outra câmera Pra eu pegar a bancada Vai ficar mais aqui Não vai atrapalhar tanto Então assim Tô tentando melhorar Pra vocês Não terminei Os nichos Eu não devo conseguir Colocar até a live De terça Porque amanhã Já é segunda Hoje é domingo Já são Dez horas da noite Dez horas da noite Agora Tô cansadão Mas você merece E é pra você Que eu tô fazendo Beleza? Então Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Gostem Do nosso novo Quarto do filho Barra estúdio Aqui a gente Sempre adapta Mas não é mais Lá no meu quarto Lá era muito apertadinho Era só um cantinho Aqui Agora não Agora vocês viram Que a gente tem Uma área mais ampla Então galera Tô contando com você Tô esperando o seu like Nesse vídeo Não tá pronto Você não vai ver pronto Agora aqui Mas cola na live Terça-feira Live E aí você vai ver Tudo prontinho Tudo bonitinho Quem sabe Não vai ter um ou dois nichos Ali já Com algumas coisinhas Na parede Aquelas coisas que ficavam Aqui amontoada Por cima Quem sabe Não vão estar Nos nichos Caixa da placa-mãe Caixa de fonte Só não vou botar Caixa de gabinete Que tem uma ali Tá até aqui Aqui atrás É uma das coisas Que eu tenho que tirar daqui Mas fala aí Você gostou? Gostou dessa mudança Que a gente fez Desses áreas novas Agora o áudio tá melhor E me diz aí O áudio tá melhor O pessoal anda dizendo Que tá cheando o áudio Melhorou Fala aí pra mim Eu dei uma configurada aqui Tá certo? Galera Espero que vocês tenham gostado Do nosso novo Quarto do Filho Barra Estúdio Mas aqui é mais amplo Aqui é mais tranquilo Quando tiver tudo prontinho Vocês vão ver De repente na terça Com a persiana ali instalada Aí a persiana vai tá baixa Nós vamos tá com uma iluminação melhor Essa iluminação é fraca Ainda vou trocar Botar as luzes do estúdio pra cá Então assim Até terça tem muita coisa Mas fala aí Você gostou dessa mudança? Mudança você já viu A parte mais difícil Foi entrar com esse cara aqui Essa parte do móvel Eu acho que eu falei aí Quando eu tava falando do vídeo Essa parte aqui foi difícil Achei que ia ser mais fácil Não tirei as gavetas E não soltei aqui A porta do armário E me estrepei Aí eu já tava com raiva Que eu não tinha soltado Foi assim mesmo Mas entrou Entrou Espero que você tenha gostado Se você gostou Dá o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha o canal Com seus amigos Seus amigos que gostam de hardware Indica ele Assim você vai tá ajudando Muito o canal Nós estamos beirando Os mil inscritos Por isso que eu tô mudando tudo E eu espero que você tenha gostado Nós vamos ter mais iluminação Nós vamos ter mais umas corzinhas Vamos ter uns nichos Eu acho que você vai gostar E se você gostar Dá o like no vídeo E deixa aí no comentário Diz pra mim O que você achou dessa mudança? Você gostou? Você teve uma noção Olhando de fora Mas na terça na live Vai tá tudo pronto aqui E eu vou tá contando Com o seu like Claudio Antunes Conecta Tech Tô te esperando Na nossa live De terça-feira Às nove e meia Uma semana abençoada Pra todo mundo Até terça-feira A nossa live E fica aí Curtindo os nossos vídeos Tá certo? Não perde não Se inscreve no canal Assina o sininho Que você sempre recebe As notificações Nem tanto Parece que agora Ele não tá notificando tanto Mas toca o sininho Que você vai ser notificado Beleza? Claudio Antunes Conecta Tech Até terça-feira Tô te esperando Vem conferir comigo Como é que ficou O nosso novo Setup Bancada Quarto do Filho Barra Estúdio Falou Claudio Antunes Conecta Tech Boa noite Tchau, tchau Tchau